Você pode me dizer onde é que tá o Júnior, Bola Murcha? Bola Murcha, baixou o São Camilo, ele tá de Corona Vieira. Não acredito não. Foi o bichinho, rapaz. Ah, meu Deus. Recebeu o trabalho do Preto Velho. Tá no onde, hein? No São Camilo. Já tá internado, entubado. Com a mão na velha e no soro assim, ó. Já tá entubado, homem. Tá entubado. Vamos fazer oração pro Júnior Teixeira. Eu falei com o prefeito, com o prefeito fazer a transferência dele lá pra Estaleza. É. É. Rapaz, a gente não sabia dessa, não. É. É meu amigo réu, o Júnior Teixeira. E tem ainda quatro motoristas de praça que vai baixar o São Camilo aí. Ah, é. Até na minha lista já. O Bola Murcha foi o primeiro. Quem é o outro? Ficou o nome do segundo? Não ninguém pode citar nome do nome, não. Mas tem quatro. Tem quatro na minha lista. O primeiro já foi um. O Júnior Teixeira com capa preta, babau. O primeiro foi o Júnior Bola. Foi. Júnior, meu amigo réu. Não pagou o dízimo, vai pro São Camilo. É show, papai. Bom dia a todos. Vai, meu amigo.